E aí, meu povo, beleza? Estamos aqui hoje no zoológico. Eu sou Nuno Barros e esse é... E aí, galera, beleza? Hoje estamos aqui no Jardim Zoológico dos irmãos. Eu sou Nuno Barros e esse é o de Malicuia. Eu acho que da última vez que eu vim aqui eu tinha uns 10 anos. Já faz um bom tempo que eu não venho. Olha aí. 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 Gostaria! Gostaria! Muito complimentos! Eu me amei. Eu amo! We are young, we feel everything It's starting to begin Hear the words we were meant to sing Close my eyes Ah, que legal Tomar um bônus Não, isso aí não vai dar certo Eu tô com isso aqui, vai molhar Vai molhar sim, tchau Vai rapaz Não Vai, fraca Vai Júnior Que pai legal Tchau Sai daí Eu tô vendo que eu tenho É o leão É o leão Para com Chama não Olha isso aqui O que? Ainda nem sabia a cara dele Olha, eu paguei dois contos Viu pra cá Chola Chola É o que? Cholinha Tá dormindo Tá dormindo O caba vestiu a roupa Do bicho Deitou ali pra tapear a gente Esse é meu pai Doido pra ver o leão O bicho dormindo O tempo todo Eu acho que é o criador fantasiado ali O Edson O Edson E a roupa do bicho ali Tá ali deitado Só pra tapear a gente Eu quero meus dedos Meus dois reais de volta O bicho é bonito demais Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tá vindo meu irmão Alvo Olha Isso é brabeza Rapaz Vem cá Vem cá Chola Chola Curava com ele Isso é o matador de leão É a verdade Não minto Vai ficar aí o dia todo Respeita Olha Que brabeza é essa Sai desse corpo Vem cá Vem cá Vem cá Aqui ó Você tá me vendo não? Ela tá me vendo Faz tarde Belezinha Vem cá Belezinha Vem cá Acha ele que se comunica assim Com os bicho Galera A gente tá aqui na barraquinha da Cláudia Aqui no zoológico E tem tanta coisa aqui Que dá pra comprar Que a gente não sabe nem O que escolher Tem muita coisa Tem muita coisa aqui Os colares As pulseiras Tem lenço Tá todo mundo indeciso Do que pegar aqui Né Cláudia? E aí Cláudia Tudo bom? Tudo bom Bom dia Bom dia E aí Você funciona até que horas aqui Cláudia? Até cinco horas Que legal É que é a hora que ele deixar bem A gente fica aqui E funciona A gente mesmo é de quinze, quinze dias Ah tá Então você coloca hoje Só daqui a quinze dias Ai que burro Dá zero pra ele De novo Oh que massa A gente deu sorte então De encontrar vocês aqui Beleza Cláudia Olha que legal A gente vai escolher Tem um pezinho de porta também Tem o que? Pezinho de porta Olha Lá em casa tem minha sogra Mas tudo bem A gente vai escolher algumas coisas aqui E depois a gente mostra pra vocês Olha que legal A gente vai escolher A gente vai escolher Vocês estão acabando de levar A gente vai escolher O que você acha E você acha Acho que A gente vai escolher A gente vai escolher Ben A gente vai escolher Vai, olha quem está atrás Ela tem medo, eu não entendo E aí galera, a gente foi almoçar lá dentro Mas estava muito caro lá A gente decidiu vir aqui fora do parque Almoçar aqui fora É um tempero nordestino Show de bola almoço E aí qual o canal que tu está assistindo no YouTube? É de Malicuia Aí É de Malicuia